Motoristas abusam de um lado, pedestres sofrem de outro. Quem é deficiente, então, nem se fala. Veja o que aconteceu com uma cadeirante em Alfenas, no sul do estado. Ela queria embarcar num ônibus, mas... O vídeo gravado pela própria cadeirante mostra o momento em que ela tenta entrar no ônibus, mas não consegue. O cobrador do coletivo tenta acionar o elevador, que aparentemente não funciona. E depois fala que é eu que tô errada, gente. O ônibus tá estragado e é eu que tô errada. A mulher fica revoltada e pede providências, mas é informada de que vai ter que esperar pelo próximo ônibus. Olha lá, ó. O ônibus tá indo embora e eu fiquei, eu fiquei. Perdi o meu exame, a minha dentista, tudo que eu tinha ontem eu perdi tudo. Ainda segundo a cadeirante, ela esperou o próximo ônibus e conseguiu embarcar. Mas quando foi retornar para casa, o elevador do coletivo que ela ia pegar no terminal rodoviário apresentou o mesmo problema. Indignada, ela novamente registrou o ocorrido. Eu quero ir aí, como que vai fazer? Mesmo ônibus, ó. Vê se tem condição. Sempre eu tô falando e eles nunca resolvem nada. Tem mais de dois anos. Cansada do problema, Dona Anília decidiu protestar. Como ela não conseguiu embarcar no coletivo, ela decidiu parar a cadeira de rodas no meio da rua, impedindo a passagem dos ônibus. Que eles respeitem os idosos e os cadeirantes, que eles tratam a gente como se fosse lixo. A Câmara Municipal de Alfenas vai protocolar um requerimento para que a empresa de ônibus explique os motivos do elevador não estar funcionando e se a quantidade de veículos com equipamento atende a demanda da cidade. Dependendo do que for apurado, o Ministério Público pode ser acionado.